Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo uma cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente em exercício, Dias Toffoli, vai sancionar projetos de lei que promove os direitos das mulheres, o acesso à educação de crianças e adolescentes e a ampliação da proteção à família. Vamos acompanhar ao vivo. ...2014 de 2018 e 618 de 2015, que promovem os direitos das mulheres, o acesso à educação de crianças e adolescentes e a ampliação da proteção à família, para uso da palavra o ministro de Estado dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha. Em sentido do senhor presidente da República em exercício, ministro Dias Toffoli, em sentido do senhor ministro do Estado da Justiça, ministro Torquato de Jardim, em sentido do senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, em razão de tantas autoridades aqui presentes, eu peço licença para não nominá-la a todos e peço para cumprimentar a todos aqui, principalmente porque o ato diz respeito à proteção das mulheres. Eu peço licença para cumprimentar a todos aqui na pessoa, a doutora Grace Mendonça, advogada-geral da União, que vem... que vem sendo implacável na defesa dessa pauta. E, senhor presidente, de uma forma breve, até porque houve um pequeno atraso no início do evento, até porque acho que a gente dimensionou de uma forma errada o número de participantes, e, por essa razão, Vossa Excelência hoje sancionará três projetos, projetos fundamentais para a defesa da mulher, a defesa da criança, do adolescente e a defesa da família. Queria fazer menção à deputada Laura Carneiro, que é autora dos projetos, mas creio que houve um atraso no voo dela, ela está a caminho, mas gostaria de deixar registrada aqui a importância do trabalho dela e de toda a bancada feminina na aprovação desses projetos. Senhor presidente, desde esses dois anos, na temática da promoção dos direitos das mulheres, 16 projetos, agora 18 projetos foram aprovados e sancionados pelo presidente da República, principalmente para aumentar a proteção contra a violência, diminuir a desigualdade. Vossa Excelência frisou isso no seu discurso de posse, destacando a atuação da ministra Carmen Lúcia, até então presidente do Supremo, da doutora Raquel Dodge, presidente do CNMP e procuradora-geral da República e também da ministra Grace, na Advocacia-Geral da União. Vossa Excelência, desde que o conheci nos bancos acadêmicos, no final dos anos 90, passando pela subchefia de assuntos jurídicos e também pela Advocacia-Geral da União, TSE e STF, sempre foi e se pautou pela promoção dos direitos humanos, pela igualdade de gênero e o momento de sanção desses projetos é muito oportuno. Quis o destino que o prazo para a sanção desses projetos coincidisse justamente com o momento que Vossa Excelência está respondendo pela Presidência da República. Esses projetos, senhor presidente, juntamente com a sanção desses projetos, haverá a assinatura de um decreto que não estava previsto no convite que foi enviado, mas que, tendo em vista que a análise desse decreto terminou na sexta-feira ainda à noite, o ministro prontamente concordou com a temática que é a promoção e defesa de pessoas com deficiência, que também esse decreto será assinado pelo ministro Toffoli. E aqui peço licença para falar um pouco dos projetos. Um dos projetos, ele tipifica o crime de importunação sexual à mulher. É inaceitável a gente ver todos os dias pela imprensa violências sendo cometidas contra mulheres, problemas de diversas naturezas, e a gente ouve que por que a importância e por que o momento oportuno para isso? Porque é uma pauta que é defendida por todos. A não violência de qualquer natureza, mas principalmente contra a mulher, é uma pauta que precisa e tem que ser defendida por todos. Por isso, senhor presidente, essa sanção vai ao encontro de toda a evolução legislativa que a bancada feminina, principalmente da Câmara dos Deputados, vem fazendo no tocante a legislação de proteção às mulheres. Vossa Excelência também, nesse momento, assina, chegando agora a deputada Laura, que eu acabei de mencionar, Vossa Excelência, deputada, a importância... A importância de Vossa Excelência na atuação combativa e fundamental para que todos os projetos... Estava aqui falando que com esses dois são 20 projetos já da bancada feminina que foram aprovados e foram sancionados, todos na linha dos projetos, ora, aqui debatidos. Vossa Excelência também sanciona um projeto que vai ao encontro da defesa da família, que determina a perda, como causa de perda do poder familiar também, a agressão do cônjuge. Antes era possível a perda do poder familiar, a agressão aos filhos. Agora também está previsto a possibilidade de perda do poder familiar, a agressão ao cônjuge feminicídio. E isso, na maioria das vezes, quando se fala em violência entre cônjuges, a grande maioria dos casos, quem é vítima dessa violência são as mulheres. Então, é importantíssima a inclusão desse dispositivo. E, no tocante à criança e adolescente, Vossa Excelência está sancionando um projeto que determina que há uma alteração da lei de base da educação para que a criança, no ensino básico, que esteja em tratamento médico, em regime domiciliar, tenha reconhecido e, sendo obrigatório, que permaneça e tenha auxílio nos seus estudos. Tudo isso, senhor presidente, aliado à regulamentação, creio que seja a regulamentação final da LBI. Nos últimos seis meses, vários decretos foram assinados regulamentando a Lei Brasileira de Inclusão no tocante a hotéis, pousadas, micro e pequenas empresas, construção de edifícios, residências multifamiliares, acesso a pessoas com deficiência, a arenas, estádios, cinemas, teatros, o tratamento adequado ao transporte de equipamentos e mobilidade, se há necessidade de cobrança. Tudo isso foi feito nos últimos seis meses e vossa excelência hoje finaliza essa regulamentação com a edição do decreto que trata da percentual mínimo de 5% para a administração pública federal contratar pessoas com deficiência. esse decreto em linhas gerais, esse mínimo de 5% existia, mas numa roupagem diferente, e vossa excelência com o decreto está atualizando e aperfeiçoando não só a terminologia, como também facilitando o acesso a pessoas com deficiência ao serviço público. Então, presidente, é uma honra estar aqui com vossa excelência nesse momento, vossa excelência que já ocupou a função que também ocupo na subchefia de assuntos jurídicos, tanto que temos aqui muitos lá da SAGE que vieram aqui justamente para poder prestigiar e reconhecer o trabalho que vossa excelência vem fazendo há muito tempo no serviço público. Muito obrigado. Até o ministro Ives. Até o ministro Ives. Ministro Torquato. Ministro Torquato. Senhor presidente, então eu agradeço a todos, não vou me alongar muito, é uma satisfação muito grande ter todos vocês aqui e vamos continuar avançando na pauta da promoção dos direitos humanos, na defesa do direito das mulheres, na igualdade de gênero e reconhecendo aqui o trabalho da ministra Greci, como já disse, estendo também os cumprimentos à deputada Laura pela importância que ela vem desempenhando no Parlamento Brasileiro. Muito obrigado a todos. A seguir, o presidente da República em exercício sanciona o projeto de lei 13 de 2018 que dispõe sobre hipóteses de perda do poder familiar pelo autor de determinados crimes contra o Outrem e igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. Em seguida, sanciona o projeto de lei 24 de 2018 que assegura atendimento ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado. Neste momento, o presidente da República em exercício sanciona o projeto de lei 618-2015 que tipifica os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro torna pública incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável e estabelece causas de aumento de pena para esses crimes. E agora, o presidente da República em exercício assina decreto que regulamenta a lei de inclusão e reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República em exercício ministro Dias Toffoli. Bom dia a todos. Uma alegria, uma honra estar aqui com a presença das senhoras e dos senhores especialmente dos movimentos sociais desses segmentos tão importantes que defesa da família, da mulher, da criança, do adolescente e dos deficientes. Ministro de Estado Torquato Jardim amigo de longa data ministro da Justiça ministro do Planejamento Esteves Colnago ministro Gustavo Rocha amigo desde a época do Unicef UB lá nos conhecemos como professores ministro da Secretaria de Governo Carlos Marum querida advogada-geral da União doutora Grace Mendonça deputada federal Laura Carneiro ministro João Otávio de Noronha presidente do Superior Tribunal de Justiça na pessoa de quem cumprimento todos os ministros colegas magistrados dos tribunais superiores tribunais regionais federais e da magistratura em geral aqui presentes ministro José Coelho Ferreira presidente do Superior Tribunal Militar senhoras e senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça senhores presidentes de tribunais senhoras e senhores para mim é altamente significativo que nesse momento de uma interinidade como presidente da república tenha oportunidade de sancionar projetos de lei tão importantes vindos do Congresso Nacional por vários motivos o primeiro deles é bom ser recordado é que nós estamos às vésperas do aniversário de 30 anos da Constituição Federal de 1988 esse grande pacto social em que a população brasileira teve efetiva participação em cerimônia semana passada no Ministério da Justiça tivemos lá também um seminário a respeito da lei que estabeleceu os critérios de proteção da primeira infância da primeira infância também um significativo trabalho do Congresso Nacional aprimorando exatamente estas políticas sociais que envolvem também não só o Estado e agentes públicos mas a própria sociedade naquela oportunidade foi lembrado que o artigo 227 da Constituição foi fruto de uma emenda popular apresentado ao Congresso Constituinte ou seja essa Constituição de 1988 que estamos às vésperas de complementar os 30 anos foi esse grande pacto social possível naquele momento de transição mas cujos princípios cujas premissas de uma igualdade uma igualdade que vá para além da igualdade na lei ou perante a lei mas em uma igualdade concreta que se realize na vida das pessoas seja da família das mulheres das crianças e dos adolescentes e dos deficientes essa Constituição de 1988 é o nosso grande norte e nós temos que defendê-la e defender estes grandes avanços do pacto da sociedade brasileira e todos estes avanços e estes pactos que foram feitos eles vão sendo conquistados e vão sendo ampliados e realizados com o passar do tempo e nesse período o primeiro registro que faço deputado Laura Carneiro é cumprimentar o Congresso Nacional todo esse debate esses projetos de lei e também o decreto que regulamenta a legislação a respeito dos deficientes têm a sua origem no Congresso Nacional é sempre bom nós resgatarmos o Congresso Nacional como aquela instituição fundamental para a democracia onde estão representados o povo brasileiro na Câmara dos Deputados e no Senado da República os Estados da Federação e valorizar a política como aquela que é que faz avançar uma sociedade eu já tive a oportunidade de dizer que uma grande nação se faz com coragem se jogar ao jogo democrático é demonstrar grande coragem que o jogo democrático é um jogo difícil e nós estamos exatamente passando por este momento por este momento do batismo das urnas mas o fato é que o Congresso Nacional vem desempenhando e vem dando instrumentos necessários para as ações públicas e as políticas públicas uma outra questão que me toca muito nos projetos de lei que ora tive a honra de assinar e sancionar é que também este é um trabalho que o Conselho Nacional de Justiça tem tido uma grande preocupação a defesa das mulheres a defesa das crianças nos lares o combate à violência já de várias gestões e especialmente na gestão anterior a minha da ministra Carmen Lúcia foi dada uma atenção muito grande a este trabalho mas voltando mais atrás no tempo em 1989 quando eu era estagiário Torquato Gustavo João do departamento jurídico do 11 de agosto eu me lembro de uma mulher que foi levada para eu ouvi-la como estagiário o problema dela e o problema dela era exatamente violência doméstica ela era reiteradamente espancada espancada pelo marido e naquele tempo nós não tínhamos medidas protetivas nós não tínhamos ainda as medidas cautelares protetivas então procurei doutor Fernando orientador do departamento jurídico o que que eu faço aqui aí nos utilizávamos então das medidas cautelares inominadas ainda não tinham as medidas cautelares protetivas no sentido de estabelecer os critérios aquilo então era algo que era uma construção jurisprudencial as medidas cautelares inominadas então eu expliquei aquela senhora e aí ela me perguntou tá bem mas o senhor acha que o juiz vai conceder eu falei sim a senhora trouxe aqui boletim de ocorrência a senhora trouxe uma série de elementos o juiz vai 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 conceder essa liminar aí ela me fez uma pergunta e e se ele chegar na minha casa quem é que vai me proteger quem é que vai me proteger eu vou mostrar o papel e ele vai e ele vai deixar de me espancar e nós não tínhamos construído ainda e aquela mulher deputada ela desistiu de fazer a ação ainda não se existiam as delegacias de proteção a mulher ela desistiu de fazer a ação porque ela não sentia a segurança e o amparo de entrar com uma medida e na lógica dela e naquele momento eu entendo e exatamente Reinaldo ela achou que ela ia ele sendo intimado ele ia ficar mais violento ainda com ela e nós não tínhamos uma estrutura para essa defesa para que pudesse então dar segurança às mulheres de fazer as denúncias e nós estamos vendo que isso foi 1989 depois de tanto tempo finalmente o Estado brasileiro vem honrando este necessário trabalho essa necessária política pública de superar este drama mas eu falei aqui do quanto é significativo para mim todas todos estes atos porque também eu sempre tive para mim a necessidade de nós trabalharmos e o judiciário trabalhar envolvido com a sociedade então são atos que nós temos que trabalhar também não só no sentido da formulação de leis mas também ir para além para a transformação de pensamentos de culturas e de práticas anoto aqui que hoje celebramos mais do que a sanção de dois projetos de lei da maior importância para a sociedade brasileira celebramos a proteção da família celebramos a dignidade da mulher o primeiro ato que hoje transformamos em lei de autoria da deputada Laura Carneiro institui hipóteses de perda do poder familiar todos nós sabemos que o poder familiar há que ser um manto de proteção da família e de seus membros um manto de proteção para segurar que cada integrante da família cresça em segurança realize todo o seu potencial prospere e seja feliz mas como todo manto ele também pode encobrir infelizmente casos há em que o poder familiar converte-se na verdade em ameaça àqueles indivíduos que deveriam estar por este poder familiar protegidos o poder familiar antigamente chamado de pátrio poder não é um mero direito subjetivo a ser exercido ao alvitre do titular tem natureza muito distinta é uma autoridade a ser exercida não em benefício do detentor do seu titular mas em razão de um interesse maior o bem estar dos filhos e da família que são sujeitos de direito são sujeitos de direito o poder familiar é muito menos um direito do que uma responsabilidade é muito menos uma liberalidade do que um encargo é muito menos uma escolha do que uma missão nada mais natural portanto do que retirar o poder familiar daqueles que por seus atos se mostrem inaptos para exercê-los atos incompatíveis com esse grande dever que é o poder familiar e isso não simplesmente para puni-los mas sobretudo para proteger a dignidade de quem é mais vulnerável para garantir a proteção integral da criança do adolescente e da mulher o segundo ato normativo que hoje sancionamos pretende tornar mais robusta a proteção da mulher proteção da imagem da integridade física e psíquica enfim da dignidade da mulher com a nova lei de autoria da senadora Vanessa Graziotin passam a ser crimes por exemplo a importunação sexual e a divulgação de fotos sem o devido consentimento aumentam-se ainda as hipóteses de ação penal incondicionada e as penas para estupro coletivo esses são inegáveis avanços e necessários avanços legislativos na proteção da mulher corrige lacunas hoje na tipificação criminal extremamente importantes para o aprimoramento da nossa legislação dou apenas dois exemplos primeiro a proteção da imagem precisamos que nossas leis penais acompanhem o avanço da tecnologia e da comunicação vivemos uma era em que reputações são arrasadas ao mero clique do botão de um celular em segundos dezenas centenas milhares e muitas vezes até milhões de pessoas recebem uma fotografia um vídeo uma mensagem que escancara a intimidade de uma pessoa precisamos de meios para reagir a isso do mesmo modo e chega aqui ao segundo exemplo certas condutas graves que não eram estritamente qualificáveis como estupro acabavam por caracterizar-se como meras contravenções penais andou bem o congresso nacional ao corrigir esse erro crasso de proporcionalidade e permitir aos aplicadores do direito melhor tipificando essas condutas vir a coactá-las nesse caso como também no da lei que trata das hipóteses de hipóteses para perda do poder familiar o congresso nacional dá mostras de sensibilidade e atenção a questões atuais cumpre exemplarmente seu papel de ser caixa de ressonância da sociedade brasileira de converter a vontade popular em leis como deve ser em uma democracia senhoras e senhores todos nós temos plena consciência de que no Brasil ainda perdura distância grande demais entre os textos normativos e a vida concreta e logo de início dizia da pergunta daquela mulher em 1989 entre o mundo do direito e o mundo dos fatos mas isso não quer dizer que devamos cessar nosso trabalho de aprimorar sempre e sempre o nosso ordenamento jurídico o direito pode ser sim instrumento de alteração da realidade para torná-la melhor e mais justa aliás essa é a sua missão maior e missão imposta e missão esta imposta pela nossa constituição cidadã de 1988 1888 agradecendo mais uma vez a presença de todos cumprimentando o congresso nacional e em particular neste momento ao doutor gustavo ministro de direitos humanos e subchefe de ações jurídicos que organizou este evento junto com o cerimonial da presidência e a nossa equipe do supremo tribunal federal mas o doutor gustavo nessa função de que me orgulho muito de ter exercido de subchefe para assuntos da casa civil separou esses textos de lei gentilmente para que neste momento de interinidade pudesse aqui estar sancionando e o último agradecimento evidentemente ao presidente Michel Temer que nos autorizou e também gentilmente deixou esses projetos para que pudesse eu na qualidade de presidente da república em exercícios sancionados muito obrigado a todos está encerrada esta cerimônia nós acompanhamos ao vivo cerimônia no palácio do planalto o presidente em exercício de astófolis sancionou leis que promovem os direitos das mulheres o acesso à educação de crianças e adolescentes e a ampliação da proteção à família uma das leis assegura atendimento ao aluno do ensino básico internado para tratamento de saúde por tempo prolongado a outra lei determina que pessoas que cometem crimes contra o pai ou a mãe de seus filhos podem perder o poder familiar sobre as crianças e a terceira lei sancionada aumenta a pena para casos de estupro coletivo e torna crime a importunação sexual a vingança pornográfica e a divulgação de cenas de estupro foi também sancionada a lei que reserva 5% das vagas no serviço público às pessoas com deficiência nós ficamos por aqui continue com a gente na NBR a TV do governo federal Música 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 Música